GAVERNA DO DRAGÃO A CAIXA Versão Brasileira Herbert Richards Nossa! Muito obrigada, Eric. Eu não sei se meu nariz voltará a funcionar outra vez. Ei, qual é? Eu pensei que fosse um frango listrado. Além do mais, quem já ouviu falar de gambá com listras, hein? Presto, não consegue achar alguma coisa em seu chapéu para fazer esse cheiro ir embora? Eu espero que sim. Abracadabra, Abracadereck. Me dê alguma coisa para acabar com o mau cheiro do Eric. Muito engraçado. Me dá isso aqui. Que beleza. Está perfeito, Eric. Sua aparência está tão ruim quanto o seu cheiro. O que é isso? É um terremoto, pessoal. Hank! Você pode vê-lo? Olhe-o lá. Vamos! Hank, você está legal? Eu acho que estou sim. Gente! Olhe só isto! O que é isso? Sei lá. Parece uma caixa. Talvez seja um tesouro. Por que não abrimos logo para descobrir? Mas e se houver uma coisa horrível dentro? Você está brincando? Provavelmente está cheia de extraordinárias riquezas. Cheia de bruxarias, é mais provável. Mestre dos magos! Eu não tocaria nessa caixa se fosse vocês. Eu disse que era uma coisa horrível. Horrível nada! Ele provavelmente quer guardar a grana toda só para ele. Tem alguma coisa valiosa aí dentro e eu sinto o cheiro. Eu só estou sentindo o seu cheiro, Eric. O cavaleiro está certo. Tem muitos valores nessa caixa. E igual quantidade de dor e horror. Acolha! Decide logo de uma vez. O que é que tem na caixa, mestre? Nada. Nada? Primeiro tem alguma coisa valiosa nela. Depois tem dor e horror. Agora não tem nada nela. Eu acho que não tem nada. É na cabeça dele. Não tem nada na caixa. E alguma coisa ao mesmo tempo. É a caixa de Zandora. Zandora foi uma peiticeira boa e uma excelente amiga. Há muitos e muitos anos o Vingador a baniu para um outro mundo onde ela está presa até hoje. Quer dizer assim como estamos presos neste mundo? Uhum. Gostaria que houvesse alguma coisa que pudéssemos fazer. É claro que há. A caixa que vocês descobriram contém a única chave para a liberdade dela e também a sua. Vocês devem levar a caixa à montanha da caveira, colocá-la sob a sombra da caveira ao meio-dia e então abri-la. Mas não devem jamais, jamais abrir a caixa em qualquer outro lugar. Ah, entendi. Tem alguma coisa na caixa e nada na caixa. O nada é valioso, mas alguma coisa é horrível. Se abrimos no lugar certo acharemos nada, o que é bom. Mas se abrimos no lugar errado acharemos alguma coisa horrível. Ah, eu adoro esse baixinho. Hã? Puxa! Puxa logo, força! Para uma caixa cheia de nada até que está bem pesada. De acordo com o mapa, vamos levar um dia para chegarmos à montanha da caveira. Ótimo! Assim que libertar Zandora, talvez a gente consiga voltar para casa. Talvez, Bob. Vamos seguir a viagem. Acho que estamos perdidos. Puxa vida, eu não aguento mais. Acho que somos idiotas. Vamos descansar um pouco e em seguida pegaremos aquela montanha rumo norte. Não, não, nada disso. Qual é o problema, Eric? O problema é o Hank. Estamos perdidos por causa dele. É hora de um verdadeiro líder assumir aqui. Muito bem, os favoráveis que eu seja um novo líder, ergam as mãos. Pensa melhor, Hank. Acho melhor você ser o líder. Vamos atacá-los. Lançar bombas! Lançar bombas! A caixa! Lúlios, peguem tesouro! Não! Não abram isso! Nem pegar tesouro agora! Lançar bombas! Vejam! Eu consegui! Puxa, deviam estar fechados aí dentro, mas apertados que sardinha. Vamos lá, Eric. Deixe-me sair. Eu me arranjo. Eles foram embora. É, mas para onde eles foram? Eu já entendi. Este deve ser um mapa de passagens para outras dimensões. Quando a caixa é colocada em qualquer destes pontos, abre uma escada para um outro mundo. É, e um destes pontos deve ser para o nosso mundo. Mas qual deles? Eu aposto que Zandora sabe. Vamos levar esta caixa para a montanha da caveira e perguntar a ela. Vamos! Da próxima vez, vocês pensarão duas vezes antes de me enganar. Vingador! O que é? Eu trago notícias sobre os jovens. O que há com eles? Eles encontraram a caixa e as estão levando para algum lugar. Encontraram o quê? A caixa de Zandora, Vingador. Zandora, a velha aliada do Mestre dos Magos. Ah, então o Mestre dos Magos mandou seus jovens pupilos libertarem Zandora e trazê-la de volta para este mundo. Cuidaremos para que fracassem. Eu não entendo. Não há nenhuma selva em nenhum lugar neste mapa. Bom, há uma selva aqui. Eu acho que Uni encontrou uma saída da selva. Vejam, é a montanha da caveira. Um momento. Eu pensei que tinha dito que teríamos que andar um dia inteiro. É, estamos andando só faz algumas horas. Tá, e daí? Você quer arrastar essa coisa por mais de 30 quilômetros? Vejam, a sombra da caveira está se mexendo. Não temos muito tempo. Está bem, abra. Eu não vejo ninguém lá embaixo. Alô, Zandora! Acho melhor a gente descer e checar. Bom, sabe, caso seja uma furada, eu fico com o Presto aqui em cima vigiando tudo. Isto é assustador. Eles vão estar bem. Não vão? Claro, provavelmente é apenas um esgoto. Eu não gosto da aparência deste lugar. É. Alguma coisa me diz que estamos indo para a zona do barulho. Eu acho que ouvi alguma coisa. Alguém aí? Aqui embaixo. Não tem nada aqui a não ser um relógio esquisito. Você ouviu isso? Eles estão em perigo. Ora, ora, não tire conclusões apressadas, Presto. Eles estão provavelmente testando o eco. Não! Onde nós estamos? Parece uma gelma gigante. Quem será que mora nela, hein? Eu não sei, não. Eu só sei dizer que está com muita fome. Vai ver que foi por isso que o relógio tocou. E uma vespa gigante! Socorro! Não é nenhum teste de eco. Estão em perigo. Ótimo. Você desce lá e verifica. Eu fico a... Sozinho? Hey! Sheila! Eles devem ter caído nesses buracos. Eu acho melhor a gente pedir ajuda. Eric, nós somos a ajuda. Não, não! Espera aí! Não feche isso! Estamos salvos! Estamos salvos! Estamos salvos! Não estamos salvos! Presto, rápido. Vê se consegue produzir um incendicida. Eu vou tentar. Óculos, porcos, alacazá! Me dê alguma coisa que faça esse bicho se mandar. Veja só! Eu consegui! Você conseguiu mesmo. Duplicou nossos problemas. Tom, vamos ver no que dá. Hey! Ele sempre foge quando a situação é engrossa. Eu espero que isso funcione. Ele conseguiu! Ele nos salvou! Que herói! Agora eu vou salvar a mim mesmo! O que foi isso? É o Hank! Está vivo! Vamos, pessoal. Segurem em mim. Como eu disse, o Hank é um grande herói. Vamos sair logo daqui. Vamos! Eu não consigo entender. Quem roubou a abertura? Esqueci de dizer a vocês, mas o demônio da sombra fechou a caixa. O quê? Estamos presos num outro mundo. Grande novidade. Não se preocupe, mana. Eu tiro a gente daqui. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com essas vespinhas. Eu não entendo. O segundo mapa foi aqui que o mestre dos magos disse para abrir a caixa. Eu acho que ele se enganou. O que foi que disse? Será que você nunca bate antes de entrar? Nós colocamos a caixa no lugar em que você mandou. Sim! Bem embaixo da sombra daquela caveira. Gigante! Ilusão gigante, você quer dizer? O Vingador nos enganou! Escuta, se você nos disser como sair deste mundo maluco, nos poupará um bocado de tempo e aborrecimentos. Ele sumiu! Vamos, pessoal. Vamos embora. Então, o que foi agora? Os carotos escaparam. Todos. Com Zandora livre, o mestre dos magos terá mais poder ainda. Temos que agir rápido. Estou dizendo. Eu não posso continuar. Meu pé está doendo. A cabeça está doendo. E meus ouvidos estão doendo de tanto ouvir essa ladainha. Vejam! Rápido, peguem a caixa. Pronto. Tudo o que temos a fazer agora é abrir. Essa não. Eu não. Eu não aguento. Para mim, chega de monstros por hoje. Eu não tenho medo. Eu abro. Eu disse que seria um erro. Obrigada, meus jovens, por me libertar. O mestre dos magos envia saudações. Eu deveria saber que o mestre dos magos não iria me esquecer. Agora que está livre, poderia nos ajudar a voltar para o nosso mundo? Mundo? Bem, talvez eu possa mostrar-lhes a direção certa. Mas como? Eu sou uma feiticeira, não sou? Vocês me libertaram. Agora é a minha vez de libertá-los. Mas este não é o nosso mundo. Não, ainda não. Mas se abrirem a caixa mágica, vocês encontrarão uma escada que os levará de volta para o seu mundo. Rápido. Obrigado, Zandor. Você não pode imaginar o quanto significa para nós. June, eu não quero deixar você. Não se preocupe. Eu vou cuidar bem do unicórnio para você, Bárbara. Adeus, June. Até logo, hein? Adeus. Eu não vejo nada. É uma armadilha. Eu sabia que não devíamos ter confiado naquela velha. É um carro da montanha-russa. Não é uma armadilha. Nós estamos de saída. Uma boa viagem para casa, meus amigos. Eles jamais chegarão lá. Brincador. Sai da frente, sua moróide. Nem tanto assim. Está me desperdiçando o tempo precioso. Sem o mestre dos magos e as armas do poder, você não pode me deter. Eu cuidarei de você quando retornar. Oba, veja só. Olha a saída. Se eu estiver sonhando, não me acordem. Eu nem posso olhar. Claro que pode. E o Vingador? Estamos em casa. Estamos em casa. Obrigada. Obrigada. Nós conseguimos. O Vingador. Pessoal, abaixe-se. Ele deve ter vindo pela caixa mágica. Nós temos que impedir. Nós nada. Eu vou chamar a polícia. Essa não. Eu não trouxe nenhuma ficha. Me deem suas armas e deixarei vocês em paz. Se resistirem, vocês serão destruídos. Todos vocês. Vamos dar as armas para você, Vingador, com tudo que elas têm. Ei, onde estão minhas flechas? Isso o retardará. Acho que quebrei o meu tacape. Tolos. Suas armas não têm poder neste mundo. Se ficarmos aqui, o Vingador destruirá o nosso mundo. E se entregarmos nossas armas, ele voltará e dominará o mestre dos magos e o reino. Só resta uma coisa a fazer. Trouxemos o Vingador para cá e vamos levá-lo de volta. Você está doido? Eu não voltaria para aquele lugar maluco nem por um milhão de dólares. Como você quiser, Eric. Eu vou. Com ou sem você. Quando estiver na terra de doidos, faça o que os doidos fizerem. Ei, espere. Eu também vou. Bob! Esses bobos podem voltar se quiserem. Eu não vou. Nada disso. Estou em casa e vou ficar. Nada me fará mudar de ideia. Me dá esse escudo. Ai, acabei de mudar de ideia. Me esperem! Por quê? Vocês voltaram. Depressa! Espera aí. Se a gente fechar a caixa, o Vingador estará preso para sempre. Negativo. Ele ficará em nosso mundo para sempre. Sim. E quando voltarmos para lá, provavelmente ele terá dominado todo o planeta. Entreguem suas armas e a caixa mágica ou retornarei para o seu mundo e o transformarei num monte de cinzas. Vingador. Jamais conseguirá usarmos uma caixa mágica, Vingador. Deixe-se, Vingador. Deixe-se, Vingador. Deixe-se, Vingador. Deixe-se, Andorra. Finalmente, as armas mágicas são minhas. Peguei. Você o enganou. Mas o Vingador está com nossas armas. Com tanto poder, ele será capaz de fugir de qualquer armadilha. Ele vai fugir, mas não com suas armas. Mas elas estavam na caixa. Estavam, mas não onde o Vingador entrou. Era aqui que a caixa estava quando eu coloquei suas armas dentro. Bom trabalho, Zandora. Mas onde está o Vingador? Vejamos. De acordo com o mapa, ele deve estar mais ou menos aqui. Obrigado por tudo que você fez, Zandora. E obrigado a vocês por me libertarem. Eu lamento que o Vingador tenha destruído a ponte natural. Era o único ponto do qual a caixa poderia levá-los para casa. O quê? Ficou biruta? Afinal, tem que haver um outro ponto que nos levará para casa. Aí. Esse aí está próximo. Ahá! Eu sabia! A escada para a liberdade! Eric! Ah, 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 ah! Socorro! Socorro! Meu Deus! Fule o ovo! Reparem de rir, pessoal! Ele deu uma mãozinha! Socorro! Socorro! Afaste-se de mim! Socorro! Ah, socorro! Afaste-se! E aí Seu motora! Seu motora! Obrigado.